Olá, tudo bem com você? Que tal assistir o Caminhos do Oeste deste domingo? Na nossa programação, você confere como foi um passeio de bicicleta pelo Brasil, Paraguai e Argentina. A expedição do Rio São Francisco no Minuto Cabe. E no quadro Sabores do Oeste, uma receita de macarrão com tomate e peixe. É nesse domingo, às 10 horas da manhã, aqui pela TV Naipi Rede Massa, nós esperamos por você. Caminhos do Oeste. Oferecimento Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanto seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante.